Oi amores, hoje é quinta-feira, nossa aulinha de português, voltamos no mesmo assunto, Sinônimo e Antônio, dia 30, ok? Vamos ver, nós hoje vamos trabalhar com o caderninho, tá certo? De atividades, abram aí na página 66, coloquem terceira unidade a data de hoje. Vamos lá, no primeiro quesito, Sinônimo vocês sabem que tem o mesmo significado, Antônio que tem o sentido contrário, feliz, triste, é isso? No primeiro quesito, escreva as frases, instruindo as palavras em destaque por um sinônimo apresentado abaixo, aí vocês tem saltar, grande, escutar e ótimo. Na letra A tem, a calça que eu comprei ficou enorme, aí vocês tem o nome enorme em negrito, em destaque, aí vocês vão ver qual dessas que eu li para vocês vai combinar com enorme. No segundo quesito, escreva uma letra em cada quadrinho para formar sinônimo das palavras indicadas, aí vocês tem aí alguns quadradinhos, já tem algumas letras, certo? Aí vocês tem bravo, qual o sinônimo de bravo? Quando a pessoa está brava, lembre que aí já tem com IR, não é isso? IR, e temos um D. O que será? Quando a pessoa está brava, ela fica o quê? Com IR. Já pensaram? Acharam? Vai ficar o quê? IRRITADO, não é isso? A pessoa vê se está irritada porque está bravo, né? Auxiliar. Aí você vai ver. Grande. Certo? Mas tem no finalzinho, como eu disse na aula passada, se tem dúvida, vá no dicionário e procure saber, para não fazer errado. Desejar, perfume, encontrar e lembrar. Lembre que são sinônimos. Na página 68, terceiro quesito. Complete as frases, destruindo as palavras que estão entre parênteses, por um sinônimo. Aí vocês têm nosso técnico, aí vocês têm lá a palavra bola e partida. aí você vai ver aí, bola e partida. O que é que o nosso técnico, o quê? Um esquema perfeito para vencermos o... Aí vocês têm bola e partida. E aí, o que é que eu posso lutar ali? Nosso técnico, o quê? Para vencer, o quê? Bola lembra o quê? Você vai colocar lá. Na letra B tem os alunos que tinham se esquecido do aniversário do professor. Simula. Simular, quer dizer o quê? Aí você vê, procura. Letra C. A turma, uma revisão de prova ao professor. Pedir. Pedir. Vai ser a mesma coisa que o quê? Qual é a palavra que vai combinar ali? Letra D. A escola que a data das apresentações foi alterada por mau tempo. Aí avisar. Avisar a mesma coisa que o quê? Lembre-se que vocês têm que completar isso aí combinando, certo? Não pode ser outra coisa sem combinar para não ficar certo, não. No quarto quesito, na letra E, vocês vão ver aí, pouco e muito. Sossegado, na letra E, vocês vão substituir. No quarto quesito, contornos pares, pares é ó, dois, de antônimo de cada grupo. Aí vocês têm triste, interessante, alegre e agradável. Aí você vai circular, quais são os antônimos, se não é um antônimo, certo? Aí vocês têm aí, é o parco. Na página 68, vocês vão ler a legenda de cada imagem e relacionar a palavra em destaque ao seu respectivo antônimo. O copo está cheio, a janela está aberta, o tênis está sujo. Aí vocês têm limpo, vazio e fechado. Aí vocês vão ver. No sexto quesito, marque C no sinônimo e A para Antônimo. Aí vocês têm um parzinho de palavras. Aí vocês vão dizer se é sinônimo ou Antônimo. Agora escolha um dos pares de palavras acima e escreva uma frase empregando ela. Aí você vai escolher aí A, B, C, D e E. Qual desses pares iam e vai fazer uma frase, certo? Essa é a tarefinha de vocês, do livro. Mas também a Vera vai mandar no caderno. Dois quesitinhos, bem fáceis para vocês. O primeiro é, você vai formar a frase com os antônimos das palavras abaixo e sublinhá-los. Quer dizer, a palavra é contente. Aí você vai colocar o Antônimo de contente. Na frase, você vai sublinhar o Antônimo. No segundo, forme frase com o sinônimo das palavras abaixo e sublinhá-los do mesmo jeito, garoto. Certo? Aí você vai botar uma frase com o sinônimo de garoto e sublinhar lá, tá certo? Essa é a tarefinha de vocês. Beijo, até a próxima aula. Beijo, até a próxima aula.